Olá, eu sou Melissa Morante. Para o vídeo de hoje é bom nós falarmos sobre algumas histórias. Você lembra aquela moça branca daquela fanfic do Vai Ter Branca de Turbante Sim, que teoricamente foi parada no metrô por uma militante negra que disse Você, você não pode usar turbante. E ela, mas eu estou com câncer, eu posso usar turbante sim. E a militância caiu em cima dela, e as pessoas caíram em cima da militante, e virou uma briga só. Você lembra daquela história de uma youtuber por aí que cuspiu na boca do gato? Aposto que vocês lembram. A internet não perdoou e as pessoas começaram a se desinscrever do canal e a criticar abertamente a menina. Também tem um caso recente de uma coordenadora que deram para um menino de batom na escola e disse Você não pode usar batom? Isso vai provocar o preconceito das outras pessoas. E o que esses casos e muitos outros que a gente pode ver por aí têm em comum? Eles elegem uma pessoa como um vilão. Eles materializam discursos opressivos que nós sofremos diariamente em pessoas. O indivíduo fica relacionado a tudo aquilo que nós estamos acostumados a sofrer. Homofobia, racismo, misoginia, machismo, violência contra animais. Tudo aquilo que nós consideramos imperdoável se torna então parte daquela identidade que nós não conhecemos, daquela pessoa que nós escolhemos detestar. E isso não é legal. E aí você me pergunta. Melissa? Oh, Melissa! Quer dizer então que a pessoa faz uma besteira, a gente não pode falar nada? É isso? Não, não é. Em nenhum momento esse canal vai sugerir que a gente passe pano com o opressor. É para criticar sim. É preciso sim fazer mobilização. É preciso sim se manifestar. Porém existe uma linha eterna entre criticar o discurso e transformar a pessoa em um vilão. Não que essa pessoa seja legal, nosso aliado, alguém que a gente goste muito. Nós vamos ter sempre reservas com ela porque afinal de contas quem perdoa é Deus e a gente não é obrigado. Porém é bom lembrar que a pessoa não tirou da cabeça dela aquele tipo de atitude. É uma atitude reiterada várias e várias e várias vezes por diversos agentes e discursos que nós temos por aí que vão moldando a sociedade para que ela se faça nesse horror que nós estamos vendo. Uma coisa opressiva, uma coisa baseada na violência, uma coisa baseada na exclusão, uma coisa baseada em controlar a vida do outro. E aí todos os indivíduos, nós inclusive, estamos inseridos nesse mar de merda, como eu já falei algumas vezes. É muito ruim quando nós personificamos todos esses discursos que nos fazem mal em uma pessoa porque nós transformamos ela num discurso e o discurso não é tangível, a pessoa é. Então é importante que nós separemos as ações entre vingança e militância. Porque como eu falei mais de uma vez nesse canal, se eu quero me vingar de uma pessoa, eu não sou um militante, eu sou um justiceiro. Não é a mesma coisa, mas é como se ao lincharmos a pessoa virtualmente, atazanássemos a vida dela e não deixássemos ela respirar, nem pensar sobre o que aconteceu e transformássemos ela num agente de tudo aquilo que nos faz mal, nós estivéssemos prendendo ela num poste, linchando, porque roubou um celular. É muito difícil separar a militância da vingança, porque nós queremos, de certa forma, nos vingar de todos aqueles discursos que nos fazem mal. E quando eles aparecem em uma pessoa, aparece uma oportunidade perfeita para que a gente vá fora de tudo aquilo que sofremos ou vemos os outros sofrerem. Mas nós nos tornamos o quê com isso? Nós transformamos alguma coisa? Nós temos espaço para diálogo? Nós criamos uma forma pedagógica para que a pessoa aprenda que aquele tipo de atitude, relação e opressão não faz bem para a sociedade? Nós nos tornamos apenas juízes executores de você não pode falar isso, você não pode falar isso. E nós explicamos por que não pode falar isso, porque pode parecer muito curioso, mas algumas pessoas não entendem que as atitudes delas fazem mal às outras pessoas. Por quê? Porque nós não temos educação emocional. E é bom lembrar que todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, inclusive aquelas que estão achando muito esquisito, que eu estou dizendo para a gente não se vingar dos indivíduos, também não nasceram desconstruidoras, né? Não acordaram um belo dia e pensaram com um... Acho que eu não vou ser parceiro, você assusta não. Todo mundo aqui teve que pensar, treinaram o olhar e a empatia e exercitaram um pouco as suas emoções para que a gente pudesse ver a dor do outro e poder brigar pela nossa. Porque se a gente só briga pela nossa e não vê a dor do outro, na verdade nós também não somos pessoas exatamente militantes. Nós somos pessoas querendo dizer o quê? Vingadilos com o mal que a sociedade nos fez e... Também não é muito bacana. Claro que existem políticos, âncoras de telejornal e apresentadores de programas de TV que ficam dispersando esses discursos de ódio por aí e fazendo com que a população acredite que esse tipo de comportamento é normal. Esses talvez sejam os verdadeiros vilões que nós estamos procurando. E na verdade não é nem eles que nós precisamos combater, são os discursos que eles representam. Só que como eles ganham com esses discursos, é nem eles mesmos que a gente vai ter que combater por aí. É impossível militar sem violência. Todo ato de militância é uma violência contra o sistema, é uma violência contra a opressão. Mas nós não queremos descontar isso nas pessoas. Então, finalizando, toda vez que a gente olhar uma situação de opressão, algo que nos incomode, um momento em que nós precisamos agir, é bom pensar o quanto eu estou agindo contra os discursos e o quanto eu estou descontando a minha infelicidade na pessoa agente desse discurso. Não quer dizer que todo mundo é bonzinho, que a gente tem que achar que é um coitado, é um futuro aliado, talvez ele nunca seja um aliado. Mas nós não queremos nos igualar a ele, e nos transformar em pessoas que são vingativas, em pessoas que odeiam, que detestam e que querem destruir. A gente não quer destruir, a gente quer desconstruir, e são coisas completamente diferentes. Acabei de fazer o quê? Hashtag militei, eu vou até sair por ali depois dessa, com a minha capinha. Até semana que vem. Gente, que difícil essa coisa de Drake King. Muito difícil essa coisa de Drake King. Complicadíssimo. Ficar aí postando a voz, assim, cruzando. Ainda bem que eu quero postar a minha voz natural, com a qual eu acordo todos os dias. Ai, eu quero mais isso não. Muito difícil. Eu, hein? Credo. Tchau. Tchau. Tchau.